E aí Manos, beleza? Aqui foi o Facundo, mais uma vez aqui, e hoje a gente tem... Antes de começar o negócio, é pirar e não me segue não, eu tô de boa aqui, eu estou de Mercedes-Benz Click 500, qual que é a parada? Aparece por aqui é o Tier 2, o negócio do Tier 2, eu vou ter que fazer essa corrida, entendeu? Eu tenho que fazer os negócios dos outros pneus, cara, eu achei que comprar uns carros do Tier 2 eu ia conseguir fazer, somente que não dá, aí eu tô com esse Click 500 no Tier 1, que não é tão bom assim, carai, eu acho que é esse negócio, velho, olha aqui, olha aqui, olha que tá aparecendo não, fica até com medo, velho, vai, 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 vai. Muito exótico, velho, somente que ele não é muito bom, né, como é do Tier 1, eu não gosto, velho, ele um pouco mais, ele tem uma aceleração bacana pra caramba, né, mas comparado ao nosso querido Mazda, aposentado, que nunca mais vou usar ele, é um pouco pior, deixa ele em tonalidade azul, barra roxo, pra ficar mais bonitinho, né? Vai aqui, né, ó, louco, como é que eu fugi daí, hein? Cara, eu tô, eu tô ouvindo som de música? Tô ficando louco. Tá tendo som de música. No sábado, uma da manhã, eu tô gravando isso aqui, somente que, né, nesse horário, não é pra ter nada, não é pra começar porra nenhuma, vai começar justo agora. É sério, né, sério que eu vou começar justamente agora. Mas isso aqui é fácil, né, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Ah, tá, tô fazendo, vou fazer o negócio da Enche, hein. Eu vou deixar as corridas do Wolf para o último, né, que o Wolf é um pouco mais, o bairro, né, a cidade dele é um pouco mais pegada, né, um pouco mais curta, como se diz, como se você queira falar, né, um pouco mais travada, né. Vamos lá, agora vamos ver a Enche, cadê 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 a Enche, tá carregado, sério, né, vai fazer, ah, tá, acho que vai demorar um pouco mais. Ó o carro do Toretto, ó o carro do Toretto. Ok, 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 o carro do Toretto. Eu vou ficar com o carro do Toretto, tomada. Piranha, safada. Saudade, Moshi Wanted, com aquele, com todo sacril gostoso, saudade. A Chewels. Sente saudade, eu também sinto saudade da Chewels. Vamos fazer esse bairro primeiro, um sprint e um circuito, vamos fazer esse sprint aqui, ir para o evento. Pronto. Como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar as raízes iguais para o único vídeo, eu vou juntar tudo, aí não tem erro. É, eu esqueci de trocar de negócio, que retardado. Bom que ele vai lá na frente, né, velho? Ou não? Ó, meu Deus do céu, sai caramba. Os caras sejam me foderam hoje, só pode. Sai. Eu estava com o Neville, só... Sai, 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 pronto. Pronto, vambora, 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 vambora. Ok, estou atrás de você, amigo. Ou não, isso é lento demais. Esqueci. Ele está muito pegado. Cara, será o meu que eu vou perder? Será o meu? Pelo menos eu vou achar alguma coisa, filha da puta. Caralho, velho. Ou, esses carros aí. Do teador não tem como. Você vai ficar para trás. A nossa aceleração vai ser melhor, hein? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. O que eu te falo que já me irritei? Caralho, velho. Não consigo chegar nos caras, me fodendo. Esse carro não vira bem, velho. Bom, o bom é que eu corro no tempo primeiro, né? Então, eu acho que eu ganho. Pela lógica. Não tem como pegar em tanta distância de mim, velho. Eu ganho e perco. Ganhei, não ganhei? Ganhei. Foda-se. EW Golf. Desbloqueado. Mais nada. Vai. Oh, Darius. Cuidada, mãe. Ai, cidades do céu. Deixa eu ver que correr dá tempo para fazer aqui. Speed trip, circuitos, sprint, speed trip. Speed trip. E pre-evento. Deixa eu só mudar a minha moda de equipe aqui, né? Rapidão. Esse aqui, ó. Neviu. Neviu. Pronto. Que o Neviu é sucesso, Neviu. A gente tá lembrando um pouco mais se carregar, velho. Não sei porquê. Eu não sei, meu amigo. Sai, 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 sai. Empurra, empurra, empurra. Empurra que vai. Oh, meu Deus do céu. Maravilha, tá virando certinho, velho. Só que a primeira vai raiva. Tem um porrada de gente que vai passar. Esse carro não vira, velho. Diferente do Mazda, esse carro não vira. O Mazda vira muito, muito, muito forte, né, velho. Esse carro já não. Eu vou ter que mudar pra... Vou ter que mudar a roda deles pra mais aderência. Me responde, velho. Pra quê? Pra quê? Pela do 110, o cara me diminuiu pra 140, velho. Pra quê? Que corno, velho. Não, por isso tá longe. Não, por isso tá longe. Sai fora que você tá longe. Não sei se tão longe, hein. Sai fora. Sai fora. Olha a sua bunda. Vai passar mais uma. Sprint, sprint, ir pro evento. Bora. Bora que dá. Não, por isso tá longe, né, velho. Não sei lá, velho. Não sei lá, velho. Não sei lá, velho. Não sei lá, velho. Ele nos ouve, ambos de nós. Você está usando ele. Eu não estou usando ele. Eu sou o único que sabe o que ele é capaz. Ele está indo para você. Eu não sei o que ele está indo para a corrida. Eu não sei o que ele está indo para a corrida. Ele está indo para o carro do outro cara e se deixar feliz, campeão do mundo. Esse carro é uma merda. Não tenho um carro pior para comprar. Não é impossível. Olha o carro ruindo assim, inferno. Eu sei que ele está indo para o primeiro, né? Então, para agora está de boa. Ah, meu Deus. Eu não gosto dessa polícia. A polícia daqui parece burra, né? Eu não conheço o mapa, né? Então, é por isso que eu não gosto muito dele. Porque eu não gosto de guarda e vou rindo, né? Ah, respeita aos... Desbloqueio o quê? Ah! Você desbloqueou... AeroFallikit 2. Mais um território meu, 11 minutos. Mais um vídeo. Mais um vídeo. Eu não conto mais vídeos. Ah, o carro do Toretto. Ah, era com o carro do Toretto aí, ó. Você acha que você está fazendo um nome para você mesmo? Continua correndo pelo meu território e eu vou perder você e a sua repetição. Ô, louco. Ameaçou. Chamou de piranha. Gostei muito do que é dado no reflexo na fibra de carbono. Mas, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer mais uma corrida quando eu tenho tempo. Cara, eu quero fazer um drift. Não tem drift, não? Checkpoint, Speed Trap, Drift. Pronto. A gente faz isso aqui. Aí vai fazer o quê? Vai ficar dois territórios e meio para conquistar. Vai fazer outro vídeo. Pronto. Vou para o evento. Vambora. Um canyon. Oh my god. Tomara que não seja aquele mesmo canyon da primeira corrida. Oh my god. Não, deixa eu ver quem aqui. Não gosto muito desse aqui não. Ah, esse carro é uma merda. Eu vou fazer drift. Se eu gostaria de falar isso. Esse carro é uma merda. Eu vou fazer drift. Nunca venha fazer drift como eu sou. Tipo, eu sempre venho a contar, né? Olha lá. Não tem... O carro não fica na mão, velho. Na merda. Desgraça de carro, hein? Não fica. O carro não fica. O carro não acelera. Eu vou bater de novo. Eu bati. Meu Deus. Eu vou bater de novo. Cara, o carro não fica Eu vou ficar em primeiro momento, mas o carro não fica Ele continua derrapando Pode derrapar Agora tem você na mão Meu Deus do céu Esse carro Eu acho que vou trocar para o próximo vídeo Eu não acho, com certeza vou trocar mais Mas, ó galera Vocês bloqueou o que? Capos kit 3 Galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, tem vídeo Mais um vídeo Oh my God Drive Mas o meu carro não é assim Meu carro não é assim Mentira Eu me lembro Eu estava ficando por aí Eu estava ficando por aí Eu estava ficando por aí Eu sabia que você ia ganhar Eu sabia que você ia ganhar Ah, ele trocou Ah, ele trocou Ah, ele troca de maleta Eu não conseguia fazer Eu não conseguia fazer, então eu lhe dei o carro Se o que você está dizendo é verdade e o carro foi mudado Então, eu não sei como isso poderia ter acontecido Por que você não me perguntar sobre o dinheiro Por que você não me perguntou sobre o dinheiro O carro foi mudado Então, isso é o que aconteceu Mas olha só Eu cross Eu cross Negão Ah, meu Deus do céu Galera, então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Dá like, compartilha e se inscreva É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau, tchau